Estamos aqui em Barra da Alcântara, agora com o presidente da Câmara Municipal, é Doninho, como é conhecido, chamado carosamente. Doninho, você que está à frente da atual mesa diretora, vamos falar sobre as ações da mesa. Tem sido preparado ou elaborado algum projeto no sentido de trazer para casa melhores condições de trabalho, como aquisição de equipamento e utensílios, por exemplo? Claro, nós quando chegamos à presença da mesa, nós temos ainda o objetivo de modificar muitas coisas que nós já acreditamos que poderiam ter sido modificadas antes. Mas, para mim, a maior conquista que nós poderíamos ter lá no Legislativo era a organização do poder. Resgatar a imagem de um poder que é muito desgastado pela sociedade. Principalmente pelo fato da maioria das pessoas, a ampla maioria, não saber realmente qual é o papel do vereador na sociedade. Bem, por falar do papel do vereador, que além de legislar, ele é um fiscalizador de todas as ações da gestão do governo municipal, qual a avaliação que você faz da atual administração do vereador? No momento, eu vejo uma crise muito grande no municipalismo, em geral. Eu acho que nós estamos vivendo um dos piores momentos da municipalidade. Eu acredito que essa visão minha está correta porque a decadência das prefeituras é quase que geral, não é só em Barra da Alcântara. Então, nós temos um município, infelizmente, sucateado. Essa já é a segunda vez que nós estamos à frente desse município, mas nós tivemos umas mãos perversas que deixaram o nosso município da mágoa mesmo. Então, eu acredito que a avaliação que eu tenho é de uma gestão batalhadora que está trabalhando muito, mas que está produzindo pouco. Muito bem, Doninho. Com relação à casa, ainda voltando ao poder legislativo, o regimento interno, por exemplo, existe algum estudo, sob o ponto de vista jurídico, para adequar a realidade de obra? Eu acredito que sim. Nós temos as coisas muito no mundo, principalmente no campo da política. A política é um campo que a cada evento que dá tem um nosso. Então, eu acredito que esse código, aliás, o regimento interno precisa ser ajustado sempre que necessário. Nós já até demos, há uns três anos atrás, uma adequada, mas precisamos fazer mais. Sua mensagem, se for maravilhoso, em seu nome, em nome de todos os vereadores, em nome de todos os seus pares, uma mensagem para um futuro melhor, um futuro mais poliçoso? As pessoas, elas cobram uma transformação, elas querem uma transformação. Nós queremos, de fato, na verdade, nós todos queremos essa transformação. Mas eu tenho uma preocupação muito grande, e ao mesmo tempo eu convoco as pessoas para participarem dessa transformação. Porque nós temos vivido, os políticos, um desgaste muito grande. E a sociedade não acredita mais que é possível mudar. Mas isso é possível, a partir do momento que nós todos mudarmos.